Show Business, oferecimento. Sebrae apresenta o homem que virou a mesa. Acesse, assista. Itaipava, a cerveja 100%. Qualicor, a saúde de milhões de brasileiros passa por aqui. Boa noite. No Show Business de hoje, você vai ver entrevistas com o jovem empreendedor Alexandre Laffer-Frankel e com o presidente da Oracle do Brasil, Ciro Diel. Fique ligado, o Show Business está começando agora, direto dos seus estúdios na Band, em São Paulo. Ele abdicou do uso de automóveis nas ruas. Ele prefere as bicicletas e encontrou uma ótima maneira de transformar a sua crença num bom negócio. Nós vamos começar agora com o sócio fundador e CEO da construtora e incorporadora Vitacom, Alexandre Laffer-Frankel. Alexandre, obrigado por você estar aqui no nosso programa. Um prazer receber você aqui. Uma enorme honra, João. Obrigado pelo convite. Alexandre, o que é esta mobilidade? Quer dizer, o que tem de diferencial para permitir que o seu empreendimento, que eu sei que são empreendimentos menores, como espaço físico para morar ou para trabalhar, e ter sucesso nas vendas? Ok, João. Então, primeira coisa, a gente colocou os empreendimentos próximos aos centros comerciais, os residenciais e vice-versa, fazendo com que as pessoas pudessem se locomover de uma maneira muito mais fácil. implementamos uma série de soluções de mobilidade, também para que a pessoa não seja um dependente do automóvel. E isso tem produzido, por exemplo, você, centro de São Paulo, vamos usar um exemplo concreto. O centro de São Paulo ainda aguarda, seja na região da Pauliça, seja no chamado centro antigo de São Paulo, uma quantidade enorme de escritórios, de todos os tipos, de serviços, sedes de indústria, de comércio, etc., que estão localizados em áreas onde o metro quadrado custa menos e, como são enormes, muitos preferem manter ali as suas unidades. Como conseguir conciliar casa próximo, vamos dizer, do centro antigo de São Paulo e próximo da Avenida Paulista, vamos chamar assim, que talvez não fosse a primeira opção mais nobre de vida para quem quer viver perto do escritório. Como encontrar a solução para isso? A primeira coisa, o paulistano hoje passa cerca de 3 horas no trânsito por dia. Se você fizer isso vezes 5 dias da semana, vezes 4 dias, vezes 12 meses, são quase 45 dias no trânsito. Isso é uma situação insuportável. Então, a teoria é que a pessoa vai trocar espaços grandes, morar longe, por morar próximo, a qualquer preço. Então, desenvolvendo essa teoria, nós conseguimos criar soluções de apartamentos ultracompactos. Chegamos a uma solução de 18 metros quadrados, que depois eu queria te contar. E as pessoas estão abdicando de outras soluções que antigamente eram consideradas luxo ou uma percepção de sucesso, de pessoas bem-sucedidas por outras soluções. Sucesso é ter tempo, né? Sucesso hoje é ter tempo. O luxo hoje é tempo. Eu sempre comento isso quando me fazem a pergunta, o que é o luxo para você? É ter tempo. Para mim é o bem mais precioso, porque eu tenho tanta dificuldade para ter tempo, que o tempo para mim é um luxo, de fato, que é o que você vende. Se você vai ter mais tempo para você e gastando menos tempo dentro de um automóvel, é isso? Claro, sem dúvida. E não só essa percepção de tempo. Hoje, por exemplo, ninguém mais tem empregada doméstica. É uma extinção. Então, graças a Deus, o país está evoluindo. Essas pessoas estão cursando faculdade, estão criando outras oportunidades. Então, é um item extinção. Fora isso, por exemplo, um hipermercado, a pessoa ficar no trânsito, ficar na fila do caixa, perder tempo. Então, a nova geração compra online. Isso vai desaparecer. Então, entre outras coisas que vão acontecendo, sala de jantar. A pessoa tem uma sala de jantar na qual ela paga condomínio, paga IPTU durante o ano inteiro, paga manutenção. E usa 12 vezes por ano, se tanto. Duas vezes na Páscoa e no Natal. Então, vale a pena pagar sobre isso. Quando usa, é verdade. Quando usa. E a gente conseguiu criar soluções ultracompactas, que dão todas as soluções que ela tem em um apartamento grande e em uma unidade pequena, permitindo que ela more próxima ao seu trabalho, à escola das crianças, de uma forma muito mais econômica, muito mais inteligente. E o sentimento do apertamento? Porque isso é uma coisa também que você... Ok. Melhorei minha mobilidade, estou trabalhando próximo do escritório, gasto menos tempo dentro do automóvel, não estou compactado dentro do carro, mas, com a atenção, fui compactado dentro da minha própria casa. Como ele pode não se sentir compactado na sua própria casa? Primeiro, João, a mesma coisa quando fizeram um computador e transferiram tudo para um smartphone, que as pessoas mudaram, houve uma resistência enorme. Então, tudo que não traz uma resistência, uma polêmica, não é bom. Então, ótimo. As pessoas chamam de apertamento algumas, mas nós conseguimos criar soluções inteligentes de mobiliário, de inteligência de espaço. Ninguém come e dorme ao mesmo tempo, por exemplo. Então, uma cama pode retrair e virar uma mesa de jantar, de forma que você consiga ter usos duplos para qualquer item dentro da casa. Então, um balcão pode virar uma cozinha, uma cama vira um sofá, uma mesa de centro vira uma mesa alta. E, com isso, a gente consegue tornar tudo muito mais eficiente, muito mais inteligente. Então, eu digo que hoje a gente está criando um smartphone do mercado imobiliário. Agora, tudo isso exige uma outra coisa que chama-se manutenção. Eu morro de medo de soluções que dependam de mecânica ou computação ou elementos de ativação, automação e tal, porque é batata, vai dar problema. Sem dúvida. Que tipo de manutenção, que tipo de atendimento vocês vão dar para uma pessoa que, olha aqui, comprei a ideia do Alexandre, vou morar perto do escritório, sou solteiro, tenho esposa e ainda não tenho filhos, sou jovem, comprei a opção, comprei um apartamento, estou do lado do escritório, mas eu tenho que transformar a minha mesa na minha cama, tenho que transformar o armário em copa, isso depende de alguma mecânica. E se não funciona? Vocês dão assistência? Dão. Garantem que vocês vão fazer funcionar direitinho o mecanismo para esse compacto funcionar adequadamente? Sim. Um dos nossos três pilares é a simplicidade, tornar tudo mais simples, mais fácil na vida das pessoas. Isso inclui essas soluções que não podem dar manutenção, não podem dar problema. Nos nossos prédios a gente coloca um sistema de arrumação, então a pessoa não precisa ter a preocupação do empregado doméstico, ela sai para trabalhar, a hora que ela volta está tudo arrumado, isso dentro do condomínio, então tudo está resolvido. E também a manutenção, caso ocorra algum imprevisto, pode queimar uma lâmpada, pode ter algum defeito em alguma peça, a gente prover essa solução já dentro dos empreendimentos. Primeiro, os móveis são muito simples, são feitos para não dar problema, são manuais com pistões, então uma criança pode subir e descer uma cama, por exemplo, mas tudo é feito para não dar problema, para tornar as coisas simples e não dificuldades. Mas se precisar de manutenção, o próprio edifício fornece e disponibiliza isso, rápida e eficientemente, provavelmente num custo baixo também, porque se custar alto, a pessoa se suicida, vem para um compacto, aí estão pagando uma fortuna para arrumar qualquer coisa, quer dizer, há todo um sentido e um cuidado nessa gestão. Sem dúvida, tudo muito barato, rápido, eficiente e as pessoas hoje têm dor de cabeça, eu vejo uma pessoa comprando um apartamento, daí ela recebe o apartamento, agora tem que contratar um pedreiro para fazer o piso, eu tenho que ir numa loja de soluções, isso é uma dor de cabeça, a pessoa trabalha, ela tem que sair, às vezes o pedreiro liga e fala, olha doutor, eu vou ter que estar três horas da tarde numa quinta-feira, o cara sai e se locomove do escritório para receber o pedreiro, daí ele não vem, é claro. Então, esse tipo de solução é um empecilho na vida da pessoa e a gente quer tornar tudo muito mais simples. Muito bom. Bom, vocês estão vendo que soluções existem, com criatividade, com talento e é o que o Alexandre faz na sua empresa. No próximo bloco nós vamos continuar essa boa entrevista com o Alexandre Laffer-Frankel para entender um pouco mais sobre mobilidade urbana e habitabilidade urbana, um tema que aliás, fará parte das grandes discussões este ano, ano eleitoral no Brasil. Show Business volta, já já. A Qualicorp é a maior administradora de benefícios do Brasil. Só com a Qualicorp e através da sua entidade de classe, você tem acesso aos planos de saúde que você conhece pelo menor preço. Isso é só uma parte do que ela faz por você. Com a Qualicorp você pode entrar nos hospitais, consultórios médicos e laboratórios mais respeitados. Ligue agora para a Qualicorp e descubra como ter acesso à saúde de qualidade para viver melhor. Qualicorp, a saúde de milhões de brasileiros passa por aqui. Você sabia que fitas de vídeo, slides e filmes se deterioram com o tempo? Qual a solução? Converter tudo para DVD. Nós da Aproximar Cine Vídeo somos especializados em conversão de filmes, vídeos, fotos e slides para DVD e fazemos isso com muito carinho e tecnologia, porque tudo que for importante para você é muito importante para nós. Preserve suas lembranças. Você não vai se arrepender. Nós estamos de volta na entrevista com o CEO da Vitacom, o empreendedor Alexandre Laffer Franca. Alexandre, você terminou outro bloco falando sobre um apartamento de 18 metros quadrados. Eu fico imaginando que tem muita gente que tem um banheiro de 18 metros quadrados, de 6 por 3, na chamada classe média brasileira, seja em São Paulo, no Rio, na Bahia, Porto Alegre, apartamentos mais antigos ou casas mais antigas, onde 18 metros quadrados é o banheiro da suíte Master. Cabe de uma maneira confortável um casal ou um single, ou seja, ele ou ela, neste espaço tem habitabilidade? Nós vamos ver agora imagens deste apartamento de 18 metros quadrados que você jura que a pessoa se sente bem lá dentro. Perfeitamente, João, e fases da vida para um estudante, por exemplo, universitário, é fantástico. Uma coisa que na minha época eu não tinha essa oportunidade, ele pode estudar e ter esse apartamento de 18 metros nessa fase da vida, é algo fantástico. Um executivo que mora fora de São Paulo, perfeitamente bem, com muita tecnologia de espaço, não adianta também jogar em 18 metros quadrados. E não é o limite, eu espero ainda fazer menores, com mais eficiência, com mais inteligência. Bom, no Japão, você já teve, no Japão, você viu, em Tóquio, você tem cápsulas, né? Você tem edifícios onde são cápsulas. Praticamente, você tem um banheiro e o espaço onde você dorme, provavelmente deve ser 8 metros quadrados, se tanto. Eu vi isso em Tóquio. Até menor. Mas sabe que a cápsula, as pessoas perdiam o trem, ou às vezes eles bebiam um pouco a mais e não conseguiam pegar o trem para voltar para casa, e eles dormiam nessas cápsulas. Então, a solução para a pessoa passar uma noite, para pernoitar, ao invés de dormir numa rodoviária, numa estação de trem, é fantástica. Então, dependendo da situação, isso pode ser uma solução maravilhosa. E não só para esse público, a gente quer trazer essa solução para famílias, para idosos. Então, isso vai muito além do que um single, ou do que uma pessoa que vive solteiro em uma fase da vida. Vocês estão vendo mais imagens deste modelo, é um deles, de um apartamento funcional da Vitacom, com 18 metros quadrados, que tem essa capacidade de transformação e coloca você mais próximo do seu ambiente de trabalho. Qual é o perfil? Quem compra esse tipo de apartamento, Alexandre? A gente tem alguns públicos bem identificados. Ele começou, primeiramente, obviamente, com jovens executivos, bem-sucedidos. Isso se ampliou. Hoje é uma solução de renda maravilhosa. Então, brasileiro que não tem a cultura da previdência privada, muitos compram o imóvel pensando na sua previdência privada. Ele vai receber a renda. Então, temos um público de investidores. Ele se ampliou. Hoje existem casais idosos, executivos, por exemplo, que moram em Alphaville e não aguentam mais ficar horas e horas no trânsito da Castelo. Eles compram uma base em São Paulo ou expatriados. Então, esse público, ele cresceu muito. E, de novo, a gente está trazendo soluções que já estão indo para famílias e para outros públicos. Ele não se restringe a um único público. E o que você oferece? Quer dizer, você tem esse hábitat pequeno, mas funcional. E serviços? O que você tem? Você tem lavanderia? Você tem sala de ginástica? Você tem área para o automóvel? Área para a bicicleta? Tem concierge? Porque essa é uma pessoa que, empregada, não existe ali. Claro. Você já falou que serviços de limpeza e manutenção são oferecidos pelo condomínio, pela gestão do condomínio, evidentemente, mediante pagamento. Mas que outros serviços você agrega? Tudo para ser simples e prático. Então, tem coisas que já são velhas, vamos dizer assim. Então, a concierge, isso todos têm. Então, primeiro, uma academia que ele não precise ir para uma academia externa, nível profissional. A gente tem um sistema de armazenamento, hoje todo mundo compra online e, às vezes, coisas refrigeradas, por exemplo, ele compra de um supermercado e recebe coisas refrigeradas. A gente tem um ambiente no térreo em que a concierge recebe e armazena aquele produto. Tem um label tal para saber que aquilo é dele. O label, ele fica guardado no nome daquela pessoa. Você imagina a dor de cabeça. Eu vejo, às vezes, as pessoas falando, eu preciso voltar do escritório correndo porque chegou a minha encomenda refrigerada, sai quatro horas correndo, pega trânsito. E não. Então, esse tipo de solução que torna a vida das pessoas mais prática é sensacional. Também é uma coisa que eu acredito muito no terceiro ambiente. Então, a pessoa tem o escritório, ela tem o apartamento e ela tem o terceiro ambiente no prédio que ela pode descer para se conectar, para descer com o iPad, ver gente ser visto. Tudo isso é muito importante. O conceito todo atende esse público que tem outros valores. Então, o luxo hoje não é mais aquilo que a gente entendia como luxo antigamente. Eu concordo. De novo, luxo é ter tempo. Se você tem tempo, considere-se uma pessoa que detém um item de luxo essencial. Óbvio que se você puder ter alguma condição financeira, melhor. Mas tempo é absolutamente essencial. Até porque, o que adianta você ter dinheiro e não ter tempo para usufruir, desfrutar, viver nem culturalmente, nem socialmente, nem do ponto de vista de exercícios ou de nenhuma prática de bem-estar. Não adianta nada. Você é um infeliz, um rico infeliz. Consequentemente, sem tempo para ser feliz. Eu tenho um hábito que eu aprendi de levar os filhos à escola. E uma das coisas que me movem é permitir que qualquer pessoa que queira, na cidade de São Paulo, poder levar os seus filhos à escola. Então, isso é mobilidade. Isso é luxo hoje, João. Não é um hotel apartamento grande. É a pessoa poder, esses pequenos valores... Administrar o seu tempo e, consequentemente, poder conviver mais com seus filhos, com a sua esposa, com a família, com os amigos, com o livro que você gosta. Enfim, com a atividade, mesmo digitalmente, mesmo que você não goste de ler um livro, fisicamente, como eu gosto muito, mas você tem tempo para fazer as coisas que te dão prazer, que te dão alegria. No próximo bloco, eu queria saber um pouco mais sobre preço médio. Quer dizer, quanto custa esse apartamento de 18 metros quadrados? Estamos vendo aí, de novo, imagens desse apartamento, a Vitacom, que já existe em São Paulo e fora de São Paulo também? Hoje nós estamos focados na cidade de São Paulo. Existem propostas, inclusive, uma companhia chinesa veio me procurar, mas hoje estamos restritos a São Paulo, tem um mercado enorme a ser explorado. Bem, e no próximo bloco, vamos saber quanto é que custa esse apartamento. Assista agora uma mensagem do Sebrae Nacional, sempre falando de empreendedorismo. Vamos lá. E com a educação empreendedora, tudo virou realidade. Hoje a gente vai falar sobre persistência, gestão, controle de estoque, Tá faltando óleo. Hoje eu virei dono de dois restaurantes. Assista a esta e outras histórias em sebraeapresenta.com.br Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Vontade de 100% merece uma Itaipava. Tem Itaipava aí? Tem Itaipava? Beba com moderação. Nós estamos de volta na entrevista com o CEO da Vitacom, Alexandre Laffer-Frankel. O Alexandre, esse jovem, que idade você tem, Alexandre? Eu tenho 36. 36 anos, parece menos até. É cheio de vitalidade. Aliás, o bom vendedor é aquele que acredita no seu negócio. Ele fala com convicção, brilha nos olhos. É um ótimo vendedor. Você vende aquilo e vende com convicção aquilo que você se propõe. Este apartamento, vamos ver de novo, imagens desse apartamento de 18 metros quadrados. Quanto custa esse apartamento aqui em São Paulo, Alexandre? Olha, João, a gente tem apartamentos com essa solução a partir de 180 mil, variando até 450, 400 mil reais. Não é barato, hein? Não é barato, mas ele é acessível. Então, uma pessoa hoje paga uma parcela de até 400 reais e depois, quando ela tem a renda daquele imóvel, se é que a função é alugar, ela consegue pagar o financiamento. Então, ele é bastante acessível, é uma alternativa bastante interessante de investimento. Quantos vocês já venderam semelhantes a este? Mais ou menos? Olha, nós temos mais de 40 empreendimentos lançados nesse segmento e acredito que alguma coisa em torno de 4 a 5 mil unidades no mercado. O que você descobriu de novo? Porque o mundo é dos detalhes. Aliás, o Ciro Diel, que vai te suceder aqui, o presidente da hora, ele, como eu, é um detalhista. Ele vai no detalhe, no detalhe, no detalhe, no detalhe. Eu também gosto muito do detalhe, porque faz a diferença, muitas vezes, para você ter o sucesso ou não. O seu negócio é um negócio de detalhe. Qual foi a experiência prática? Por exemplo, mulheres sozinhas, mulheres solteiras ou viúvas ou separadas que usam a sua unidade de 18 metros quadrados ou de 20 ou 24 metros quadrados. Houve algum diferencial proposto, provocado por elas que vocês não tenham pensado e acabaram incorporando? A gente aprende muito, João. A gente ouve o cliente. Eu sou um alucinado. Eu trabalho 24 horas, sábados, domingos e eu ouço muito. Primeiro, nós temos arquitetos de ponta que fazem produtos, eles pensam a exaustão cada solução e aprendemos muito. Sim, primeiro, uma coisa interessante, as mulheres pediram um tanque para lavar roupa, mesmo no apartamento desse compacto. Onde é que eu vou lavar minha roupa íntima e eu preciso fazer um pano de chão? Coisa que não foi pensada pelos engenheiros, obviamente. Implementamos banheiros maiores, uma máquina de lavar e de secar para o dia a dia, para a coisa mais usual. Então, sim, aprendemos muito. Isso incorporado ou só on demand? Não, tudo incorporado, tudo incorporado. E muito similar aos carros, a gente estuda muito o design de barcos e de aviões e carros também. Então, cada pequeno nicho no apartamento, tudo é ultra utilizado. Então, cada pequeno vãozinho, tudo que a gente acha, vira uma área de storage. Então, é uma área para você guardar alguma coisa especificamente. E soluções das pessoas de mais idade? Quer dizer, pessoas da chamada senioridade, com mais 60, 65 anos, que tipo de soluções eles já demandaram e que vocês incorporaram? Você é capaz de lembrar? Claro, acessibilidade. Então, corredores mais largos, elevadores maiores, isso faz parte. Toda parte do empreendimento, o lazer, ele provê também toda uma solução para esse público. As facilidades, eles também são muito adeptos a esse tipo de facilidades. Muitos moram no interior e eles gostam de ter uma base em São Paulo. Então, isso agrada muito também o público de terceira idade. Iluminação, imagino que seja um item importante também, né? As pessoas com mais idade tendem a enxergar menos, né? E luminosidade é uma coisa importante. E tem muito arquiteto que não presta atenção nisso, né? Ele acha que o escuro é bacana. Mas pessoas que vão a 60, 65... Eu não uso óculos, então não estou advogando em causa própria. Mas há pessoas que já, a partir dos 45 anos, começam a ter uma diminuição da sua capacidade focal. E, muitas vezes, a questão de luz, ela é decisiva. A pessoa se sente sob risco em ambientes muito escuros. Há esse cuidado também? Sem dúvida. Iluminação, todas as janelas são muito amplas. E, de novo, exaustão. A gente tem que pensar cada detalhe, vai evoluindo a cada empreendimento, a gente vai aprendendo. E tudo se torna, tudo que a gente aprende, no próximo, nós vamos nos tornando melhor. E os empreendimentos vão ficando mais acessíveis, mais iluminados, com soluções melhores para todos os públicos. Alexandre, você é um empreendedor. Você, aliás, é um perfil típico de empreendedor. Quanto tempo tem o seu negócio? Olha, nós temos 4 anos, como Vitacom, mas eu nasci nesse mercado, meu pai era empreendedor. E eu lembro que desde... Aí você tem no sangue, eu conheço parte da sua família e está no sangue. Mas você começou o seu negócio, começou do zero? Do zero. Eu tive uma empresa de internet, quando eu tinha 18 anos, eu fundei uma empresa. Não deu certo? Deu, nós vendemos a empresa para um grupo grande, nacional. E foi uma primeira... Aprendi muito. Eu tive... Esse foi o seu primeiro capital, então. Esse capital ajudou a criar a Vitacom. Ajudou, com certeza. E toda a experiência também foi fantástica. Você tem sócios? Estamos resolvindo. Hoje, não. A empresa é 100% da família. Nós temos negócios pontuais por negócio. Isso, o mercado imobiliário tem essa característica. E estamos costurando aí alguns acordos, algumas coisas bastante grandes aí que em breve teremos novidades. Agora, você como empreendedor, quer dizer, quais são as regras que você utilizou para superar aqueles momentos de dificuldade? Quer dizer, aquele estágio onde você tinha tudo para voltar atrás, não vai dar certo isso aqui. Me enganei. Achei que esse era um bom caminho, mas tomei uma, tomei duas, tomei três trauletadas. Eu acho que eu vou voltar a criar um negócio de internet. No meu mundo não é esse. O que fez ali, naquele instante, você não desistir e prosseguir? Acho que 20 trauletadas, né, João? São muitas. São muitas, não dá para contar. Mas quanto mais dificuldade eu encontro, com mais vontade, com mais ânimo eu fico. É incrível. Dá aquele problema no cartório, na prefeitura, mais garra, mais... Isso desperta mais. E um time incrível, ninguém faz nada sozinho. Então, nós montamos hoje uma equipe fenomenal entre família, entre os nossos executivos e não tem desafio que consiga parar o nosso propósito. É isso mesmo. Aliás, é isso que faz o empreendedor. Obrigado, João. O desafio até para o empreendedor, e você tem toda essa vocação, aliás, está na alma, no sangue e na herança também. Eu sou a família, é uma família empreendedora. É isso. Quanto maior o desafio, não vai dar para fazer. Não vai dar certo. Se você tem a convicção que vai dar certo, isso ao invés de ser um desestímulo, é um impulso. Agora que eu vou fazer para mostrar que a minha ideia, o meu sentimento, a minha proposta vai dar certo. Posso contar mais? E esse é o grande prazer. Pode? Meu avô veio da Europa, fugiu do nazismo, somos uma família de judeus, e ele chegou de navio com equivalente a 10 dólares no bolso, ou 20 reais, e um paletó. E ele conta que dos 20, ele deu 10 para um amigo que não tinha nada, e a minha avó virou o paletó dele ao contrário, para ele poder ir procurar emprego e trabalhar. Então, se a gente acha que a gente tem dificuldade, João, é zero. Isso eu aprendi com a minha família, e com muito orgulho, a gente vai adiante. Bom exemplo. Guarde isso sempre, passe isso para os seus filhos, e seus filhos para os netos, porque isso vai ser sempre a alma dessa boa família e de um bom empreendedor como você. Obrigado, João. Obrigado, Luciano. E você, fique ligado. Já que falamos de empreendedorismo, confira agora no quadro Brasil Empreendedor, com a Bel Pess. Bel, com você. Eu amo conhecer novas pessoas. Eu fico espantada com o quanto é possível aprender com praticamente qualquer conversa. E isso é suficiente para me fazer passar horas e horas conectando com pessoas. Essa é a minha razão principal, mas existem centenas de outras razões pelas quais você deve dar atenção ao networking. Eu encontrei um dos meus grandes mentores ao conhecer pessoas novas no jantar. Além disso, também encontrei alguns sócios através de networking. Como empreendedor, você vai estar competindo com milhares de outros empreendedores para conseguir financiamento e talento. Você deve aproveitar essa cultura aberta do networking para mostrar aos outros como você terá sucesso e por que eles têm que fazer parte da sua equipe. Não subestime o poder do networking. De volta para você, João. É isso mesmo, Bel. Aliás, você é um belíssimo exemplo nesse sentido. Não tem evento que você participe conosco e você não se conecte com três, quatro, cinco pessoas numa velocidade enorme e depois ainda faz o follow disso, ou seja, dá continuidade a este relacionamento. Pessoas não vivem isoladas. Aliás, pessoas de sucesso não se isolam, compartilham. Só os medíocres é que se isolam porque têm medo de se relacionar, têm medo de se expor porque são medíocres. A diferença está exatamente nisso. Os vitoriosos não têm medo de se relacionar, não têm medo de se expor, porque têm confiança e capacidade. No próximo bloco, uma entrevista com o presidente da Oracle do Brasil, Ciro Dial. Fique ligado, o seu business volta já já. A Qualicorp é a maior administradora de benefícios do Brasil. Só com a Qualicorp e através da sua entidade de classe, você tem acesso aos planos de saúde que você conhece pelo menor preço. Isso é só uma parte do que ela faz por você. Com a Qualicorp, você pode entrar nos hospitais, consultórios médicos e laboratórios mais respeitados. Ligue agora para a Qualicorp e descubra como ter acesso à saúde de qualidade para viver melhor. Qualicorp, a saúde de milhões de brasileiros passa por aqui. Ele comanda no Brasil um dos gigantes do mercado de TI e líder mundial em banco de dados. Nós vamos conversar agora com o presidente da Oracle no Brasil, Ciro Dial. Ciro, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. João, prazer imenso estar aqui com você mais uma vez. Esse é um mercado muito competitivo, extremamente competitivo. Você tem players aí que disputam palma a palma, segundo a segundo, dia a dia, a liderança e a busca de mercado, principalmente no mundo corporativo, onde vocês estão absolutamente focados e são líderes nesse setor. é possível ter salto de crescimento, é possível ampliar o crescimento num país como o Brasil onde a economia não dá saltos de crescimento, a economia vai a passos de galinha, ou seja, com 1, 2% de crescimento anual no PIB? João, sim. A resposta é sim, principalmente pela própria conotação da nossa empresa. A Oracle é uma empresa que fornece soluções para empresas. Então a gente sempre tem a vantagem, quando a economia vai muito bem, de surfar numa onda positiva de investimentos. E quando a economia não vai tão bem como a gente está passando nos últimos anos, a gente surfa porque as empresas tentam ser mais competitivas... Mais eficientes. Mais eficientes e usam a tecnologia para isso. Então nós, por exemplo, tivemos talvez o melhor ano da história da Oracle do Brasil nesse último ano que se encerrou, 2013. O crescimento percentual do ano passado foi quanto, em relação a 2012? A gente não divulga os números exatamente, os números, mas nós novamente fomos, na América Latina, a melhor região do mundo e o Brasil é 50% da América Latina na Oracle. Então dá para ter aí uma noção do crescimento. Agora, como crescimento anual, você não está revelando números, mas o quê? Cresce dois dígitos, cresce mais de 10%? Dois dígitos, sem dúvida, dois dígitos. Entre 10% a 15% ou 15% a 20%? Mais. Mais. Bom, 15% a 20% então, que é um índice ou mais do que isso. Mas de qualquer maneira, qualquer crescimento acima de dois dígitos, num país como o Brasil, já tem que ser celebrado. De 15% a 20% tem que ser muito comemorado, que é um excelente resultado. Então falando em empresas que têm faturamento expressivo. Você crescer muito quando você tem um faturamento pequeno, eu diria que é bom, mas é razoável. Agora, você crescer muito com faturamento elevado, essa é a satisfação realmente de manter a liderança numa briga importante. Você já falou da representação do Brasil. Em termos de América Latina, globalmente, o Brasil representa o quê? Que posição? Quarto, quinto? A gente não tem um ranking dos países. Nós medimos muito o crescimento. Por isso que eu disse que América Latina é a região que mais cresce, 50% da América Latina é o Brasil, então cada ponto percentual que cresce o Brasil empresta meio ponto para a América Latina. Mas nós não temos um ranking de colocação entre os países. Mas certamente está entre os cinco países mais importantes de operação da Oracle no mundo, seguramente. Quantos países estão, mais ou menos? Você sabe? Não sei dizer exatamente o país, mas é raro o país que nós não estamos. Aqui na América Latina, nós estamos em nove países. Em todos os continentes, certamente, vocês estão operando. Todo o continente. Agora, no final do ano passado, estou vendo aqui na internet, eu abri, vocês anunciaram a construção do primeiro data center no Brasil. Eu quero saber em que estágio está esse data center, quem vai operar e, se puder, o valor do investimento. É, nós ainda não temos o valor do investimento. Está liberado para o investimento. Esse talvez seja um dos outros grandes investimentos, a aposta da Oracle no Brasil, reforçando a aposta e a primeira grande empresa de soluções para empresas a ter o seu próprio data center. E que estágio que está hoje? Hoje, nós vamos abrir esse data center, já está... Nós estamos comprometidos ao segundo semestre de 2014. Nós estamos analisando três propostas. Ou construir o próprio data center, utilizar algum data center que já exista no país de uma... E adquirí-lo, por exemplo. Ou adquirí-lo 100% desse data center. Ainda as três operações estão sendo analisadas financeiramente, mas não tem ainda uma análise do investimento. O investimento está aberto, vamos ter esse investimento. E isso aqui nos próximos 90, 120 dias? Sim. Sem dúvida, até junho, exato. Agora, qual é a principal deficiência, e com isso eu quero depois pular para o próximo bloco, mas qual é a principal deficiência, Ciro, na gestão das empresas brasileiras? Vocês devem ter já um mapeamento, até para poder fazer uma prospectagem melhor. Olha, provavelmente essa empresa de médio porte tem esta deficiência, porque 75% das empresas pesquisadas ou atendidas pela Oracle tem esse mesmo problema. Pergunto, nas médias e nas grandes, quais são os dois principais problemas? Na média e na grande? Na média, é a capacidade de investimento, sem dúvida nenhuma. A necessidade de soluções robustas, mundo globalizado, internet, mídias sociais, utilização de equipamentos móveis, transformou o mundo, a maneira que os consumidores se relacionam com as marcas, com os produtos, com as empresas. A média empresa necessita hoje ter o mesmo investimento que uma grande empresa. E muitas vezes esse investimento fica aquém da capacidade de prover o serviço. Então elas têm que ser muito mais criativas. Acho que esse é o grande... E vocês ajudam nesse sentido? Porque para isso você tem que ter preços competitivos, talvez condição de financiamento, ou seja, vamos ter um contrato de dois anos. Eu te ajudo a que as nossas soluções possam ser financiadas ao longo de 24 meses, ao invés de ele ter que pagar tudo em dois, três meses. É isso? Exato. Nós temos uma linha de financiamento, temos uma divisão na Oracle, Oracle Financial Division, que serve exatamente para isso, para facilitar, para caber no bolso. Normalmente o investidor é mais ou menos como um consumidor. Claro, claro. Você tem a capacidade de dispor por mês, mas o investimento total à vista não tem. Então nós temos financiamento, nós estamos trazendo muitas soluções da Nuvens, que talvez não só para as médias empresas, é uma solução grande para as pequenas. Para as pequenas também. Paga por uso, como energia elétrica, como a gente já faz isso. Como celular, exatamente. E para as grandes empresas é a agilidade. Como eu disse... Esse é o ponto, vamos dizer, crítico nas grandes? Nas grandes, agilidade. Falta de agilidade. Falta de agilidade nesse mercado de turbulência, de novos investimentos, de concorrentes. Os concorrentes vêm de um mercado não tradicional. Se a gente imaginar um varejista tradicional, onde se você quisesse concorrer, você teria que abrir uma loja em tal cidade, ou uma loja ao lado da loja do vizinho. E hoje em dia não. Hoje em dia vem uma empresa que é 100% virtual e passa a concorrer com a tua loja da esquina. Claro. E ocupa em 24 horas. Em 24 horas. Ele põe no ar e começa a faturar. Exatamente. Você levou meses para construir, meses para implantar, anos para consolidar, anos para conseguir alguma participação de mercado. E aí, de repente, vem um virtual e começa a vender e muitas vezes faz um estrago. Faz um estrago. Você precisa estar preparado para isso. E mercados não tradicionais, quem são os grandes concorrentes hoje das grandes automotivas? São as outras automotivas, são o Google que tem o carro não tripulado, agora a Apple se aproximando da Tesla, fabricante de carros elétricos. O mundo está mudando. O mundo está mudando e muda rápido. É o que você falou. Se não tiver agilidade e também não tiver percepção. Você precisa ter percepção, agilidade e capacidade também, gerencial, para mudar. Até mesmo para uma coisa que o outro dia não objeita uma conversa nossa, num evento do LIDE Futuro, de colocar gente jovem, colocar sangue jovem, acreditar que o jovem pode ajudar o seu negócio a crescer, mesmo tendo menos experiência que você, mas ele é mais ágil do ponto de vista da utilização de mecanismos de tecnologia. A combinação entre a experiência e a juventude, ela é matadora para os negócios. A gente tem que aceitar que os jovens hoje vêm de uma geração diferente, são autodidatas, vão buscar suas próprias informações, são agressivos, entendem da nova dinâmica, do novo... Melhor que nós? Melhor, muito melhor que nós. Ou você soma com eles, ou alguém vai somar. Alguém vai somar. E se for um concorrente seu, alguém vai somar. Prejuízo na certa, na veia, você vai apanhar, vai perder. Bem, no próximo bloco nós voltamos nessa boa entrevista com Ciro Diel, presidente da Oracle no Brasil. Fique agora com a dica de hoje do nosso consultor empresarial, Luiz Marins. Marins, é com você. João, a síndrome do déficit de atenção não está só afetando crianças e adolescentes em idade escolar, está afetando as pessoas no ambiente de trabalho. João, as pesquisas mostram que mais de 50% do tempo a cabeça das pessoas está voando em outras coisas distantes daquilo que deveriam estar fazendo. Além do mais, as pessoas não estão mais ali. Elas são repórteres do fato de estarem ali. Elas ficam tweetando, postando no Facebook, colocando no WhatsApp. Olha onde eu estou, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Mas elas, de fato, não estão fazendo aquilo. Elas estão contando que estão fazendo aquilo. É muito interessante que as empresas hoje têm que fazer, João, um trabalho sério da atenção, do foco, de ensinar as pessoas a prestar atenção naquilo que estejam fazendo. Porque o déficit de atenção hoje é um dos maiores problemas da empresa. É com você, João. Boa observação, Marins. Falando em chamar a atenção, você está com uma gravata linda, hein? Gravata cor de rosa, Marins, está ficando moderno, hein? Mas, Marins, você tem toda razão. O déficit de atenção, nós estamos falando aqui com o Ciro de El, da Oracle, que a evolução através do mundo digital traz muitos bônus, mas traz o ônus também. A desatenção, eu vejo, já tem reuniões importantes, as pessoas, ao invés de prestar atenção na reunião, estão ali consultando o seu mobile, o seu celular, respondendo, mandando mensagens. Quando deviam estar naquele momento, atentas à informação que está sendo passada, ou objeto daquela reunião. É preciso ter disciplina para estar modernizado e conectado. No próximo bloco, nós voltamos na entrevista com o presidente da Oracle do Brasil, Ciro de El. Show Business volta, já, já. Tantos anos, eu tenho gasto no meio de São Paulo para ficar aí trabalhando com os outros. Ele tinha um sonho. Você está pensando em desistir, meu filho? Não, mãe, não vou desistir, não. Está na hora de eu botar em prática tudo aquilo que eu aprendi com o Sebrae. E com a educação empreendedora, tudo virou realidade. Hoje a gente vai falar sobre persistência, gestão, controle de estoque, está faltando óleo. Hoje eu virei dono de dois restaurantes. Assista a esta e outras histórias em sebraeapresenta.com.br. Você sabia que fitas de vídeo, slides e filmes se deterioram com o tempo? Qual a solução? Converter tudo para DVD. Nós da Aproximar Cine Vídeo somos especializados em conversão de filmes, vídeos, fotos e slides para DVD.